Fala pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? E com nós está bom. Estamos aqui na rodovia Fernão Dias. Olha o fumaceiro aqui, acho que é o pessoal torrando café. Para dirigir à noite eu não presto não, viu? Dá uma soneira do caramba. Engraçado quando eu, olha lá, café o que? Café Itaú. Engraçado quando eu dirijo de dia, eu posso dirigir à noite todo dia na cidade, não me dá um pinto de sono. Mas caiu à noite na estrada, me dá um sono do caramba. Quem? Alguém de vocês aí que está assistindo esse vídeo, também é assim? Responde para nós aí, quando está dirigindo na estrada, dá um sono do caramba. Sono terrível. Tem que parar para dormir, não adianta café, não adianta nada. Nada passa o sono, eu tenho que parar e cochurar, porque se não consigo não. Quem é assim também, responde aí. Se dirige à noite todo dia na cidade, mas quando cai na estrada dá sono. Eu sou assim. Só responde aí, a carretona aí, a carretona grande, olha. As curvas da rodovia Fernão Dias. Belo Horizonte, 206 km. Santo Jacaré, 37 km. Não ia ser esse lugar não, Santo Jacaré não. E tal, tem um cara aqui, a Arminhão aqui. Deixei ele embora. Não temos um amigo hoje, não quero. Mais uma carreta aqui. Agora são quantas horas? Quantas horas? Seis e quatro? Seis horas e treze minutos. Tem melhor com dirigir de dia, olha. Você vê a natureza. A noite você não consegue ver nada. Mas não tem opção, né? Fazer o quê? Eu já estou pensando é na volta. A volta que é pior. As belas paisagens de Minas Gerais. Eita lasqueira, hein? Deixa eu arrumar uns queijos lá, uns queijos mineiros. Tá bonito. Olha lá os bananeiros aí, ó. O platinho de banano. Soltou os cavalos. Acerração, a cerração, a cerração tá brava, hein? Até abre os horizontes. Quem gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça. Comenta aí. Pra nós, se você conhece aqui a região. Já pegou a rodovia. Aí agora. O platinho de milho. É café. Café. É muito grande aqui, ó. Café do lado de cima. É milho. É, amor. Deve ter também milho. Eucalipto. 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 É antigo, hein? Os eucalipto da época. É o ouro branco. Conhecido como ouro branco. Olha os bambuzais aqui, ó. Também. Olha a serra de minas ali, ó. Olha, a gente fazia um ranchinho por aí. Ranchinho beira-chão. Olha a fazenda antiga lá no fundo, lá, ó. Olha os coqueiros, ó. Eita, essa fazenda é boa, hein? Fazenda das antigas. O carro tá cheio, tá pesado. Olha a coisa. Olha a cidade sim aqui, a igreja ali Retiro das pimentas Onde que é? Olha o platinho ali Ah não, o negócio da cachaça é aqui, olha lá Cachaça São João Olha o canavial aí, olha Eita Olha aí, olha Não, é João Mendes Olha o canavial aí A entrada é ali, se não me engano Olha lá Cachaça João Mendes Vamos fazer uma propaganda aqui da cachaça Da entrada da fazenda Cachaça João Mendes Ah, graça Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver aqui, deixa eu ir lá Mas é uma propaganda de graça aqui da cachaça João Mendes Olha Loja a 200 metros Olha a entrada da porteira da fazenda lá Bacana Bacana Aqui é herança do meu pai Aqui foi herança da minha avó Aqui o governo me tomou pra fazer a pista Aqui ó Eu tinha que ceder um pedacinho Passou no meio do meu terreno Mas nisso valorizou também o meu terreno Porque agora eu posso falar que eu tenho a logística dentro do meu terreno Se você não sabe, eu comprei a mobilete, eu paguei nem dois mil Eu tô vendendo nem dois mil e oito e cento Se algum de vocês tiverem interesse, eu vou vender por dois vezes É lá em São Paulo, três pontos durante um mês Aí pessoal, aí a entrada da fazenda João Mendes da cachaça Beleza, valeu, abraço Fui